Bom dia! Amém! Agora nós vamos já ir nessa nossa chamadinha. Vamos lá? Se um dia você se lembrar, dê uma carta pra mim. Bote logo no correio, com a frase dizendo assim. Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, é que saudade sempre. Vamos lá, meninos! Vamos lá, parecida! Mariana, Mourinho, Mariana, Ebeca, Bíblia e Falora, Jona, Montendo, Jada, Kaelen, Naura, Sofia, Maldoninha Santos! Então, meus amores, hoje é a Ciringa Feira, segundo dia da semana. E hoje nossa aula é de literatura infantil. E a tia vai contar o conto do sapo na gaiola. Mas antes eu quero saber de vocês que lugar é esse que a tia tá. Vocês sabem dizer que lugar é esse? Vamos lá dar início à nossa aula, à nossa historinha. Era uma manhã chuvosa na pequena cidade do interior pernambucano. Quando o neto se surpreendeu com o sapo no quintal da sua casa. O curioso é que neto é um menino que não tem medo de nada. Sabe o que ele fez? Pegou o sapo com a mão e foi correndo mostrar à sua avó. Ela tomou um grande susto e gritou. Neto! Neto levou o sapo para o seu quarto e começou a brincar com os pulos do sapo. Depois de um tempo, foi falar com seu pai e pediu para ficar com o sapo. O pai pensou e falou. Neto, você gosta muito de animais, mas não é certo prendê-los. Neto pediu quase chorando. Mas papai, é porque pouco tempo. Prometo! Voltou para casa, pegou uma gaiola e colocou o sapo dentro. Logo, a notícia se espalhou e seus amigos apareceram para ver e brincar com o sapo, que pulava o tempo todo na gaiola. Engraçado é que a vovó de neto chamava o sapo de cururu e cantava uma música que era assim. E todos cantavam alegremente. Ninguém tinha medo do sapo, pois na cidade havia muitos sapos para todos os lados. A grande novidade era o sapo na gaiola, que parecia um animal de estimação. Quando anoiteceu, todos foram para casa. Neto foi alimentar o sapo com frutas e água, mas ele não comeu. E começou a coaxar. Coaxava muito forte e estava gritando, agitado. Neto, preocupado, foi falar com a vovó. A vovó explicou calmamente. Neto, o sapo precisa sair da gaiola e voltar para o jardim para procurar insetos. Ele arregalou os olhos e perguntou. Insetos, vovó? Isso mesmo, o sapo se alimenta de insetos, lesmas e caracóis. É nos passeios noturnos que os sapos procuram seus alimentos. Mesmo com o coração apertado, Neto entendeu que precisava libertar seu amigo da gaiola e soltá-lo de volta ao jardim. Mais que depressa, pegou a gaiola, foi até o jardim e soltou o sapo, que saiu a pular livremente, coaxando de alegria. Neto ficou observando a caçada do sapo pelos insetos entre as plantas do jardim e se sentiu muito feliz por soltar o sapo. Mas, não esqueceu a música que a vovó ensinou. Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo randinho, maninha, para o casamento. E agora, meus amores, nós vamos para a nossa aula de linguagem, que nós vamos revisar a letrinha K e L. K, que pode ser de kiwi, de combi e de cássia. E o L, que pode ser de lata, de lápis e de laura. E as letrinhas K, que pode ser bastão e a letrinha K, o cifo. E nós temos também aqui o L, bastão e o L, cifo. Tanto K como L são maiúsculos. Agora, nós vamos revisar o traçado das letras K, bastão e K, cifo. E a letrinha L, bastão e a letrinha L, cifo. Vamos lá revisar o traçado. A letrinha K, desce, sobe com a perninha e desce com a outra perninha. Vamos para o K, cifo. Desce, desce com a perninha, faz uma curvinha e desce. Vamos para o L, bastão. Desce e faz uma perninha. O L, por cima. Desce, faz uma curvinha e faz um bracinho. Esse foi o revisado das letrinhas K e L. Agora, a tia vai explicar a nossa atividade de hoje. A nossa atividade dessa semana vai ser no caderno. A primeira caixãozinha. As letras do dia é K e L. Então, vocês vão praticar o traçado da escrita das letras K e L. Vocês vão cobrir e depois vocês vão fazer. E essa foi a nossa final de hoje. São a parecida. São a parecida. Fabiana. Izzy. Montego. Laura. Marinho de Muzi. Rebeca. Sâmia. Sara. Tônia. Vitor. E Tônia. Tônia. Tônia.